Salimos daqui entendendo um pouquinho melhor o futebol feminino, e isso é muito importante. Eu penso que para o futebol feminino de Paraguai, quanto mais competências conseguimos participar, mais nós outros temos crescimento. Já visto que em Pan-Americano, hacemos um jogo contra México, nos quedamos com 30 minutos de um bom jogo, e depois México foi muito arriba de nós outros. E hoje não, hoje eu já saio deste jogo com um sentimento que podíamos ter um pouco mais de sorte, eu penso que podíamos ter empatado e com um pouco mais até ganado a partida, mas eu saio muito orgulhoso das minhas chicas, eles lutaram até o fim, não se aticaram em nenhum momento, fizeram um jogo contra uma das potências do futebol feminino, e isso me encanta. Isso me mostra que o futebol do Paraguai está no caminho certo e estamos crescendo. Obrigado. Bom, obrigada. Bom, professor,aluo do Futebol. Bom, Maurício Duque, pela hora do FPC. Felicitaciones por a participação do Paraguai na esta Copa de Oro. Prá-O. Por favor, mais além da derrota, que é o que mais gostou do funcionamento do equipe, e sobre todo do carácter que mostraram na cancha, já que, bom, a um rival que em papel, talvez muita gente podia pensar que era superior, Eu já tinha falado que esta Copa América, todos os participantes têm muita qualidade e todos vieram cá para competir e nós não fomos diferentes. Em nenhum momento tivemos medo do México, penso que rogamos de igual para igual, respeitamos, mas foi um rogo muito perto do outro. Quanto à parte tática que você falou, eu comecei uma rogadora a mais pelo meio, fiz uma linha de cinco na meia cancha, porque eu sei que o México roga muito pelos carrilhos, pelos passírios, pelos corredores. Então, fizemos esse trabalho defensivamente, mas com um contra-ataque vertical. Não funcionou muito, mas eu penso que também não corremos muito risco. Logo depois, fizemos duas linhas de quatro, com duas rogadoras adelante, e aí equilibramos um pouco mais o rogo. E também sofremos um pouco mais atrás, porque tínhamos uma tica menos defensivamente. Então, eu penso que foi uma estratégia, e com um pouco mais de sorte, penso que poderíamos ter saído daqui com essa classificação. Obrigado. Obrigado. Como eu falei, esses torneios são muito importantes para entendermos onde está o futebol feminino. que às vezes temos uma visão que é um pouco lejos de nós outros. Então, quando juntamos escolas diferentes, essas escolas nos trazem informações importantes para que possamos crescer o nosso trabalho. E eu tenho certeza que tanto eu, como o entrenador e as chicas, como jogadoras, saem muito fortalecidas. Paraguai sai daqui muito fortalecido. Eu penso que é um caminho muito curto para conseguirmos uma classificação para um mundial. E quanto ao México, éxitos para o México, penso que tem uma boa equipe, tem tudo para continuar nesse campeão, nesse torneio e fazer uma final. Mariluz Medina, de quali.com. Normalmente, um equipo, quando falha um penal, se cae, e o seu se fortaleceu. Quais são as bases para conseguir isso nessas chicas? Penalti, eu penso que é... só vai perder quem está dentro. E, realmente, as nossas jogadoras não se aticaram com a perda do pênalti. Pelo contrário, cresceram mais. Fomos buscar o gol, que estava muito difícil. A arqueira hoje do México estava numa tarde muito feliz. Mas, salimos atrás do resultado. E salimos em busca. E eu falo mais uma vez. Com um pouco mais de sorte, eu penso que podíamos ter salido daqui com a classificação. Porque a equipe de Paraguai em nenhum momento se aticou. Em nenhum momento. No jogo inteiro foi buscar. No jogo inteiro correu, peleou. Em nenhum momento se entregou. E isso me encanta. Quando falamos que as chicas de Paraguai são guerreiras, são jogadoras que não se entregam, hoje, foi uma prova disso. Tchau. Tchau.